A expectativa, Régis, é muito boa, é uma festa muito esperada pela população. E o ano passado, infelizmente, não houve evento pelos problemas que a gente teve na nossa região aqui, questão do gado, do indé, aí não deu para realizar a festa e o povo ficou esperando e a expectativa desse ano é dobrada. Porque eu acredito, eu que está muito bem falado, é uma das maiores festas do nosso município, já está no calendário do povo juinense, a expectativa é muito boa. Começar, na verdade, para a gente lá, para o pessoal da comunidade, a gente já começa a festa na segunda-feira, que começam a chegar as vacas e o pessoal já vai se interagindo e brincando e a festa continua. A programação em si começa, então, no dia 24 e depois segue. Como que será esse calendário? Sim, a programação oficial da festa começa no dia 24, com a abertura, a primeira esgota de manhã. Aí, à noite, a gente vai ter a missa com o nosso bispo, o dono Eri José, pessoal católico, que vai ser muito bem recebido lá para ver a missa, um louvor a Deus, até por agradecimento a essa festa e pedir para Deus também para abençoar que tudo ocorra nos conformes certos. Aí, no dia 25, que vai ser na sexta-feira, a gente vai ter bastante palestras técnicas. O pessoal, todos os produtores rurais estão convidados, que vai ser um bate-papo muito fluente, para a gente aprender muita coisa boa. Sobra ali a cadeia leiteira, a cadeia produtiva não só do leite, mas também da pecuária, do gado de corte. Vai ter muitas informações que é bom para o produtor rural sempre aprender e sempre acompanhar as tecnologias do campo. Aí, à noite, a gente vai ter também o pessoal da Igreja Presbiteriana, um teatro muito bonito que eles fazem. Todo ano já é de classe eles fazerem na sexta-feira lá para nós. O pessoal prestigia muito. E aí, à noite, na sexta-feira, depois do teatro, a gente vai ter uma brincadeira. E todo o pessoal, a gente aproveita para poder convidar todo o pessoal de Juíno e toda a região, que gosta de cantar, que sabe tocar um violão, que sabe tocar uma viola, ou qualquer... ou que não saiba tocar nenhum instrumento, mas gosta de uma boa música sertaneja, sertaneja. Desde raiz, aquelas modas boas de antigamente, que quiser fazer lá uma palinha com a gente, a gente vai ter uma brincadeira lá, todo mundo vai ter seu espaço para tocar, para cantar, fazer aquela roda de viola bonita, para poder resgatar a tradição do campo. Aí, no sábado, continua com o torneio leiteiro. Durante os dias, a gente sempre recebe lá o pessoal da escola, recebe os pessoais da cidade, vai ter alguns standard, que aí, graças a Deus, a população juinense, os empresários em si, as lojas, os lojistas, estão nos apoiando de braços abertos. E vão ter lá também o seu espaço para demonstrar os seus produtos. Se você quiser ir lá para poder fazer compras, com certeza vai ter algumas coisas em promoções, voltada ao campo. Vai estar lá sábado, o dia inteiro. E no domingo, a gente continua a programação, que vai ser, logo à noite, a Escolha das Rainhas. Depois, o show baile com Jusceli e com Bambil. Aí, não esquecendo também de um show, que vai ser muito esperado para a nossa região. Então, um sucesso absoluto. Os meninos são muito bons, que vai ser na sexta-feira, com o Franco e Matheus. Tem música aí que está no auge. Aí, no sábado, a programação, voltando ao sábado, a programação é aquela. E depois, o bailão, todas as noites. Se você for lá, vai ter o baile. E lembrando que o nosso baile lá é voltado para o público sertanejo. A gente não vai ter lá funk, dance, esse tipo de coisa. O pessoal que for lá já vai sabendo que vai dançar um sertanejão, daquele arrojado mesmo, arrasta-pedra-roça. E no domingo vai ser a entrega da premiação. Ali o resultado esperado ali pelos produtores de leite, para ver qual foi a vaca que mais rendeu leite ali no evento. E o churrasco, bebidas em geral. E finalizar a festa, se Deus assim nos permitir, essa é a programação. Certo. A programação, a gente percebe, bastante voltada ao agricultor, bastante voltada, valorizando a cultura e também, claro, valorizando a bacia leiteira. Isso, valorizando a bacia leiteira, valorizando os produtores rurais. Porque se hoje, aqui na cidade, em qualquer lugar, porque sempre tem que ter um homem no campo para poder puxar o tetinho da vaca lá, tirar o leite para trazer para a mesa do pessoal que está na cidade. Às vezes, o pessoal lá do sítio, aquele que madruga às quatro da manhã, são esquecidos. E, juntamente com a Secretaria de Agricultura, com o apoio lá da nossa comunidade e da associação, a gente está fazendo uma festa voltada para o pessoal ver, poder... A criança que nasce aqui na cidade, talvez pense que o leite vem na caixinha, ir lá ver, tirar o leite da vaca. Vai ter todo o acesso a isso. As vacas que estarão participando do torneio, concorrendo, vai estar o tempo todo ali de disposição, para poder estar olhando, interagindo. Vai ser um evento para poder trazer muita coisa boa, principalmente para as crianças, para ver a diferença, né?